Querido telespectador da evangelizar, para você as imagens chegam prontas, as mensagens bem elaboradas, quase sempre uma equipe muito vibrante que você não não vê sempre, mas eles estão sempre na evangelizar para que você veja, a veja, é muita gente que trabalha nos bastidores e um outro grande grupo que trabalha diante das câmeras, e aqui somos padres, leigos, evangelizadores, comunicadores da melhor qualidade com uma paixão pelo evangelho, como este ano foi exigente para todos, também para nós. Tivemos que aprender o que não conhecíamos, muito embora já tivéssemos belas experiências. Foi um período de desafios, de inquietações, de temores, de incertezas, mas também quantas realizações. E a evangelizar, não sem sentir fraquezas, mas forte sempre para ter programas de grande qualidade evangelizadora, é que há uma paixão de fundo, e porque amamos juntos a mesma causa da evangelização, também entre nós existe grande fraternidade. O amigo secreto é uma experiência muito simples, conhecida de todos, mas quando a aglomeração não é permitida, até esses meios tão verazes e tão antigos servem de mediação. Está curioso para saber quem tirou quem? Acompanhe a revelação durante o mês de dezembro, aqui na TV e pelas nossas redes sociais.